Aplicação sobre vidros. Devem ser limpos com muita atenção e perfeição. Na parte externa, use o mesmo processo da lataria. Na parte interna, pulverize o limpa-vidros no primeiro pano, em pequena quantidade, duas borrifadas, espalhando bem no vidro. Em seguida, passe o segundo pano até a completa secagem, sem embaçamentos. Pode ser usada também uma toalha de papel.